O governo Temer revelou o nome do chefe da agência de espionagem da CIA no Brasil. A notícia foi publicada em vários sites de notícias e aqui também na Carta Capital no dia 20 de junho de 2017. Diz o seguinte, em agenda de Sérgio H. Gowen, do Gabinete de Segurança Institucional, do Juan Norman, aparece como chefe do posto da CIA no Brasil. A notícia foi publicada realmente no site, até porque no Brasil, pela lei da transparência, isso deve ser publicado. A agenda dos funcionários públicos, dessas autoridades, presidente, ministro, todo mundo. Responsável por toda a área de inteligência do governo brasileiro, o Gabinete da Segurança Institucional, GSI, comandado pelo general Sérgio H. Gowen, divulgou no último dia 9 de junho a identidade do chefe de segurança da CIA, do chefe de investigação da CIA, ou a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos em Brasília. A informação tratada pelo governo norte-americano, com máximo sigilo, o nome do chefe da CIA na capital federal, foi divulgado pela agenda oficial de ETHGOWEN, disponível para todos na internet. Essa notícia também foi confirmada aqui no New York Times, e eu vou deixar aqui também o link para vocês. O resumo, vocês podem traduzir essa mensagem aqui, está em inglês, vocês podem clicar aqui com o botão direito, e traduzir para o português aqui, no browser de vocês também deve ter isso, se ele estiver em português. Então, a notícia diz o seguinte, aqui tem um resumo, a lei dos Estados Unidos torna um crime federal revelar a identidade dos agentes secretos de inteligência. A administração do Obama pressionou por uma repressão a tais vazamentos. Ainda assim, o episódio em Brasília ofereceu um lembrete de que as agências de inteligência em outros países podem adaptar-se a regras diferentes. A pergunta que a gente se faz é o que faz um agente da CIA diretamente, não somente no Brasil, mas diretamente dentro das entranhas do governo Temer, o governo atual. E com isso, eu abro a discussão e apresento o canal Notícias Comentárias. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários também no vídeo, participe da nossa discussão, a gente não tem censura no nosso canal. E vamos então a uma pequena análise. O fato da agência da CIA estar no Brasil, isso ninguém pode evitar, até porque eles entram mesmo em Cuba, na União Soviética, em vários lugares. A gente tem, normalmente é secreto, ele se identifica com passaporte falso, sei lá que metodologia ele usa, e chegam nos países para investigar. A questão aqui é quando isso tem o apoio do próprio governo central. Isso já não é mais tão comum, tanto que agentes, espiões, eles costumam ser presos, ser assassinados na Rússia, em outros países, na China, eles costumam ser presos. Mas é uma prática comum, enviar espiões e agentes para outros países. O Brasil dá o apoio do governo federal para esses agentes da CIA. E a gente se pergunta, o que faria, o que gostaria um agente da CIA aqui no Brasil? Então, eu vou dar algumas pistas para vocês do que poderia ser. Por mais teoria da conspiração que possa parecer, a gente tem sim algumas coisas que ligam Temer, a figura de Temer, diretamente ao serviço secreto americano e ao governo americano. Primeiro, vamos começar por aqui. O Brasil é o grande alvo dos Estados Unidos. Essa notícia, essa frase foi dita pelo cara da Wikileaks, o jornalista norte-americano Glyn Greenwald, que revelou os documentos secretos obtidos por Edward Snowden. Então, aquele agente norte-americano, aliás, aquele que trabalhava na agência NSA dos Estados Unidos, que falou que o Brasil era o grande alvo dos Estados Unidos. E a gente tem aqui alguma ligação. Vou deixar todos os links para que vocês depois possam conferir. Então, ele diz que, por exemplo, a Petrobras, e são algumas riquezas do Brasil, os americanos estariam de olho. E o governo atual, que na época era o governo do PT, não permitia que isso acontecesse de certa forma. Então, eles começaram a articular e espionar o Brasil dessa forma. O que tem a Petrobras, o que está acontecendo? Temer entrega ao Brasil a espionagem americana. Nesse vídeo aqui, vocês vão ver como o Temer pegou toda a estrutura de informação do governo brasileiro, que era feito em software independente, na linguagem, no sistema operacional Linux, e trocou tudo pela Microsoft. E a gente sabe que a Microsoft colabora também com sistemas de espionagem americana. Ou seja, todos os segredos das grandes empresas brasileiras, das riquezas, mapeamento do Brasil, tudo no sistema operacional da Microsoft, e com isso, totalmente acessível ao governo americano. Uma outra notícia, Temer foi informante dos Estados Unidos. É isso mesmo. O Wikileaks disse que Michel Temer atuou como informante dos Estados Unidos. Você quer entender como isso? Justamente, novamente, aqui uma agência de espionagem. Então, veja esse vídeo. Temer comete crime contra o Brasil, segundo Assange. O Assange já denunciava que o Temer estava entregando tudo o que ele podia para o governo americano, todas as informações relevantes, principalmente ligadas à riqueza. Pessoal, que move o mundo, como eu falei para vocês, é poder e dinheiro. Nesse caso aqui, o Temer entregava as fontes onde se poderia fazer dinheiro no Brasil, entregava essas informações aos americanos e americanos retribuíam, de certa forma, com algum poder. Tanto que, logo no início do governo Temer, o Temer e o PSDB entregam empregos da Petrobras a estrangeiros. Ao proibir a Petrobras de contratar empresas, grandes empreiteiras brasileiras, que estavam envolvidas em processo corrupção na Lava Jato, a Petrobras passou, então, a contratar empresas de fora do Brasil que também estão envolvidas em processo de corrupção, só que o Brasil não castiga as empresas de fora do Brasil como castiga de dentro. É uma coisa de complexo de vira-lata, sabe? Você castiga seu filho por ele ter cometido uma gafe e deixa o ladrão do vizinho entrar. É mais ou menos assim. Então, é isso que o governo teme, PSDB. E, claro, por último, que a gente tem aqui no dia 4 de maio de 2017, o Exército dos Estados Unidos participará de exercício militar na Amazônia a convite do Brasil. Exatamente. Isso não acontece, se eu não me engano, em nenhum lugar do mundo, com raras exceções aí, acontece alguma coisa, mas, tanto que diz aqui, foi inspirada em exército da OTAN na Hungria, no qual o Brasil foi observador convidado. Quer dizer, os americanos vão mandar os soldados lá para a Amazônia, e, quem sabe, encontram algum... Eles dizem aqui que é oficialmente exercício, mas a gente fica pensando assim, poxa, a Amazônia tem urânio, tem ouro, tem minerais. Quem sabe, como será esse exercício que eles vão fazer lá na notícia aqui, a gente vê que é um exercício militar. Mas, o que levaria os americanos a fazer exercício militar na Amazônia? Além de interesse, sabendo que isso vai gerar custos, e exercício militar, os americanos já são muito bons na questão militar, mas, por que precisa exatamente na Amazônia fazer exercício militar? Por que não faz exercício militar no deserto do Saara, sei lá, onde alguma coisa assim, mas, sabe, sempre a gente tende a desconfiar que os americanos só fazem uma coisa, que é um país altamente capitalista, e aqui eu não estou falando em torno de crítica, nem pejorativo, nem nada, mas é capitalista, você tem que entender, é capitalista. Se é capitalista, então, eu vou lucrar alguma coisa com isso. O que o governo americano vai lucrar, mandando o exército americano fazer treinamento na Amazônia, por que não faz lá mesmo, não treina lá mesmo no quintal deles? É isso aí, queria saber a opinião de vocês sobre esse caso, mais uma vez o governo Temer contribuindo aí com os agentes norte-americanos, e a gente se pergunta o porquê disso, quem sabe a história vai nos mostrar. Um grande abraço, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, a gente se vê então na próxima notícia, até lá!